Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje a Vita aqui porque eu vim gravar o favorito de outubro Sim gente, depois de séculos eu finalmente consegui gravar o favorito de outubro Demorou um pouco, mas eu consegui, então a sessão até o final pra vocês saberem quais foram os meus xodós do mês Vamos começar Que medo de cair, meu Deus Então, de favorito assim, cara, eu usei muito Foi o Secret Charm da Vitaia Secret, a original, tá? Que é esse aqui, ele tem um cheiro De florzinha, sabe aquelas flores que você... que tem no parque? Ah, não sei explicar, mas ele é muito bom, ó Ele é... Rony, Suckler e Jasmine Que é alguma coisa... Jasmine e alguma coisa que eu não sei traduzir Enfim, a embalagem dele, gente, é muito linda Aliás, eu não sei nem se vai focar, mas ela é tipo... perfeita E ele é da cor da embalagem, deixa eu pegar um pouquinho Ó Vai parecer branco aí, mas ele é meio puxado pro azul Que é a cor da embalagem, sabe? Dessa cor aí mesmo É porque no vídeo distorce muito a cor, sabe? E ele é assim... Ai gente, ele tem um cheiro tão bom que dá vontade de se ficar... nossa Bom, é... de desodorante teve um que foi o Rexona Clinical Estratrate Woman Que é esse aqui Que ele é assim, ele é completamente diferente de todos os desodorantes que eu já usei Meu Deus, não consigo abrir Aí ele é assim, você gira aqui embaixo, que eu não vou girar porque senão vai sair E aí ele sai aqui em cima e aí você passa normal É um roll-on mais moderno, digamos assim, né? E eu, gente, sério, eu tô muito em love por ele Parece que eu levei um soco no olho, tá? Mas eu não levei E ele foi 23 e alguma coisa Ele foi um pouquinho carinho, sabe? Mas... Enfim Bom, temos também de cabelo esse aqui, ó Que é o Advanced Techniques Morrican Argan Oil Que é a mesma coisa do Morrican Oil Eu digo isso todo vídeo Todo mundo já tá cansado de saber Desculpa esse vídeo ficar louco E ele é amarelinho Ele é igual ao Morrican Oil também E ele tem um cheiro muito bom Ele dá um brilho, gente Mas um brilho completamente diferente de tudo É um brilho extraordinário Eu nunca vi nenhum olhinho assim que dá isso, sabe? Que dá esse brilho que ele dá Por isso que eu tô falando que ele é tipo Morrican Oil Bom, eu vou... De pele também tem o Renew Reverse Lies Reverse Lies Que é a renovação completa Que ele é uma espuma de limpeza facial Eu não sei se eu posso usar Mas eu usei Uma vez por semana eu usava ele É que tá escrito assim Eu uso diariamente pela manhã à noite Mas eu usei ele uma vez por semana Porque eu não sabia se eu podia usar Ele não tá falando que é antidade Então eu acho que pode E ele é uma espuminha, sabe? Eu não vou mostrar agora, mas ele é uma espuminha Aí ele vira uma espuma Não é bem uma espuma Ele vira um creminho no seu rosto, sabe? Mas ele é muito bom E eu não sei quanto minha mãe pagou Porque foi ela que comprou, sabe? E ele tira a maquiagem muito bem E além disso ele diminui as espinhas Pelo menos em mim Mas se você tiver a oportunidade de comprar Que ele é bom Depois tem o shampoo asteco da Batiste, né gente? Meu amor de todos os tempos Às vezes eu acordo atrasada Ou eu acordo tipo que nem um zumbi, sabe? Sai batendo em tudo E eu tô com muita preguiça de lavar o cabelo Batiste, resolve todos os meus problemas Ele deixa um pouquinho branco Então você tem que massagiar um pouco Aqui tá aqui a Arama Blush Realmente ele tem cheiro de blush Pelo menos tem uns blushes que eu tenho Aqui ele tem cheiro de blush Realmente E ele foi R$19 e alguma coisa Quase R$20 Eu achei a quantidade que ele vem E assim, o que ele faz Assim, ele é bom Pelo preço Ele é maravilhoso Mas a quantidade não vale R$20, sabe? Embora seja spray E dura e dura e muito Caiu Mas Tem esse sabonete Que é o granado, né? Que esse assim é de glicerina tradicional, né? Ele é original Esse aqui não tem cheirinho nem nada E ele foi R$12,64 E ele é assim Eu não cheirei ele ainda, sabe? Eu só passeio Na verdade faz uns 4 dias que eu tô usando ele só E ele é tipo maravilhoso Ai, meu Deus Como é que abre isso? Porque eu só tava usando, sabe? Ela não consegue abrir isso, não Ela conseguiu Ó Hum, é o cheiro normal do outro sabonete em barra Eu achei que tinha cheiro diferente É o mesmo sabonete do granado em barra Que é o que eu uso É que eu só peguei, passei E nem senti cheiro, sabe? Aquela pessoa que não presta atenção Nas coisas que faz Sou eu Por você que é minha prima hoje Ai eu esqueci que ela trabalha de noite Eu fui falar de noite Falei merda Vocês entenderam Tem essa base Eu já de pele já vou pra maquiagem Enfim Tem essa base Que eu gosto de usar ela no contorno Porque ela Por ela ser um tom acima da minha pele Ela dá uma aprofundada Então A Von Color Trend Embora eu não goste muito dela Porque ela dá uma marcadinha, gente Pelo menos em mim De pele tem esse aqui Que é o Avoncur Fresh Que ele é uma loção tônica De menta, chaveur de ginkgo biloba E eles são refrescantes Mas assim Ele não tira maquiagem tão bem Quanto a espuma de limpeza Então eu uso a espuma de limpeza E depois eu passo ele Porque aí dá uma renovada Assim, sabe? É muito bom Tô empaixonante por ele Tem o Renew Solar Advance Que é um protetor celular FPS50 Que eu já mostrei Em praticamente Os meus dois últimos tutoriais Que foi o da Jill Ancelotti E da Rihanna Eu mostrei ele E ele é tipo Incrível, gente Sério Olha Ele é branquinho normal E ele é tipo Nossa, gente Sério Ele é muito bom Cara, ele é tipo Paixonante do momento Ele também não fala Aqui ele fala Que é uma entidade Mas mesmo assim Eu não uso todos os dias Tá, gente? Eu uso só Pra segurar maquiagem Só de vez em quando Não é todos os dias Mas às vezes eu passo ele Pra pré-escola Quando eu vejo que a minha pele Tá muito oleosa Aí eu passo ele Não uso protetor normal Mas eu acho que não tem nada a ver Se for uma vez Umedecido De limpeza facial Esse aqui não tira tão bem Quanto o Johnson's e o Mônica Da turma da Mônica Mas mesmo assim Ele tira a maquiagem bem Na mesma linha Assim E ele foi menos de 5 reais Então ele é ótimo Ele é sem álcool Etilico 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 Não sei Então não faz mal Pra sua pele, gente Diferente dos outros Nesses umedecidos Que ressecam a pele Esse não resseca a pele Então ele é Totalmente vegetal Orgânico Porque é bebê natureza Então assim Ele não tem Nenhuma composição Que os outros Nesses umedecidos tem Esse é totalmente orgânico Totalmente natural Então Mas eu fui mais Pela embalagem mesmo Tem porquinho A joaninha Leãozinho Ursinho Ovelhinha O que mais? É... Peixinho Eu fui mais Pela embalagem mesmo Gente É... De delineador Teve o da Jasmine Que eu já mostrei No mês passado Alguma coisa assim Que é esse aqui Que ele é tipo Paixão do momento Eu acho que eu paguei Oito reais Mas ele é tipo Muito bom Eu uso ele todos os dias Se duvidar Até pra ir pra escola Mentira Eu odeio o delineador Pra ir pra escola Mas ele valeu super a pena Aqui tinha oportunidade de comprar De rímel Eu usei bastante O The Magnum Super Express Que é esse aqui Que ele é da Belle Angel Que eu recebi lá da TPM Ó Ele dá muito volume Ele deixa os cílios bem Drag... Drag queen Não sei falar Drag queen Drag... Odeio falar errado Drag queen Sabe? Deixa aqueles cílios bem Tipo aranha Mas eu amo ele De blush Teve o... Quatro É Da Vooch Makeup Que é esse aqui Que ele é lindo Gente Bem rosinha Sabe? Bem... Tô com vergonha E eu usei muito ele Porque algumas das maquiagens Que vocês ainda vão ver no canal Tiveram que são blush mais rosado Sabe? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto